E é isso que nós pudemos conversar um pouco, a respeito de, vamos dizer, da necessidade, de um tipo de necessidade, de setores organizatórios de luta, e uma outra necessidade, de outra ordem que precisa ser estabelecida, que tipo de ordem, que diferença é essa, do que a gente poderia chamar de uma anarco-disponibilidade para a luta. Que, a meu ver, parece existir aqui, um grupo, agrupamentos políticos interessantes, capazes de prestar serviços a uma luta necessária, capazes de negociar, e, ao mesmo tempo, com essa multiplicidade de pessoas disponíveis, dispostas a encarar os problemas e encaminhar, entregar-se a um trabalho de luta, essas coisas. Eu acho que é preciso cruzar esses dois tipos de necessidade, sem os quais o vigor da luta fica ameaçado. Se não tiver gente, partido nenhum faz coisas, a não ser ajudado por militar, por milico, que era a obsessão da antiga UDN, que hoje é de Folha de São Paulo, etc, etc, etc. Os vigilantes, capazes de pedir o retorno até de milico, para mandar, e uma disposição de luta das pessoas, E, ao mesmo tempo, a esperteza de pessoas também, capazes de se entregar à organização. Por exemplo, a montagem dessas coisas, desses requisitos técnicos, a disposição de pichar, de fazer isso, fazer aquilo. O tarefismo, que no meu tempo de militância, era sempre, sempre foi um negócio horroroso, você perdia tempo, você ia a isso, fazia aquilo, fazia, fazia. E, começava a dar um cansaço, porque é um cotidiano desesperador, o da militância, do tarefismo, etc. Mas, se ninguém quiser, como é que fica? Porque, essa anarco-disponibilidade, fundamental, ela precisa de esqueletos, de corpos, que viabilizem linhas de luta. É nisso que eu estava querendo conversar. Como é que vocês estão resolvendo isso? Como é que vocês resolvem essa aparente distância, ou efetiva distância, mas, de qualquer modo, esse problema do entrosamento entre uma disposição de luta que não quer saber de organização, e uma organização que só subsiste com o espírito da luta de todos.